Tutorial de Acesso à Plataforma de Oficina de Formação Aprendizagem através de Desafios Empreendedores Antes de aceder ao Office 365, que é a plataforma de formação, já deve ter recebido o endereço de correio eletrónico e o associado ao projeto, com o formato semelhante ao primeiro.ultimo nome arroba ustartproject.eu. A primeira coisa que deve fazer é aceder a https-portal.office.com e colocar os dados que recebeu por correio eletrónico. No primeiro acesso, vai verificar que vai ter que mudar a password. O aspecto de quando acede ao portal.office.com é o que está a visualizar neste momento. Coloca então o correio eletrónico associado ao projeto, clica em Next, coloca a password, vai ter que mudar no primeiro acesso a password e só depois é que deve clicar neste link onde diz Oficina de Formação 2017-2018. Portanto, este link só vai funcionar se previamente entrou com os dados de acesso que eu falei anteriormente. A primeira coisa que vai visualizar é então diretamente a plataforma de formação, como estão a ver neste momento. E uma das coisas que pode fazer é clicar no canto superior direito, em seguir, para ficar mais rapidamente visível quando aceder ao Office 365. 365. Estes passos que eu referi até agora, de clicar no convite que recebeu para aceder à plataforma de formação, deve ser feito a primeira vez. A partir daí, para aceder à plataforma, deve seguir a seguinte situação. Acede ao Office 365 com os dados do projeto, já com a sua nova password, e depois tem duas formas de aceder à plataforma de formação. A primeira forma é clicar naquele mosaico em que vai aparecer as janelas que encontra neste slide também. E nessa primeira opção como mosaico, ou de onde diz segundo, clica de onde diz SharePoint. Ao clicar em SharePoint, vai visualizar uma janela parecida com a que está a visualizar neste momento, provavelmente com menos coisas, e onde disser Oficina de Formação 2017-2018. Basta clicar no projeto. Poderá aparecer na coluna do lado esquerdo e também vai aparecer certamente no ecrã à vossa direita. E a partir daqui, vai sempre visualizar a plataforma de formação. Agora, neste momento, basta explorar e frequentar a plataforma sempre que for necessário. Obrigado. Obrigado.